Voltamos com o Chupim na Metropolitana, agora eu quero chamar um vidente que a cada dia que passa, ele me impressiona mais este homem, este homem é de uma simplicidade, gente, com todo respeito, ele mora numa casa muito simples, muito simples, ele é um cara que o dinheiro que entra pra ele com as vidências dele que são, né, bem assertivas aqui, ele doa, doa pras comunidades, pros pobres, pra quem tá precisando, é um cara extremamente empático, preocupado com quem passa fome, com criança principalmente, vou chamá-lo Carlinhos Vidente, Carlinhos, ó, tá bonito, cê tá bem, meu nego? Ai meu Deus, obrigado, viu, eu vejo vocês falar, isso mexe muito comigo e me dá mais força poder ajudar as pessoas, obrigado, eu amo vocês. Carlinhos, você é uma pessoa que não, assim, a gente fica impressionado com você, porque você poderia estar rico, cê sabe disso, cê poderia tá milionário, cê poderia agora, essa parede branca estranha, esse papel branco aí, cê poderia tá numa, numa, aquela escada dupla, né, aquela escada dupla com lustre de cristal enorme, mas você não se é preocupado com o próximo, cara, cê é foda, te admiro. Funciona dessa forma. Por que que cê acha que a minha paz não tem ninguém comprado? Na minha paz não tem ninguém comprado. Por que que você acha que o povo me ama, não só no Brasil, mas no mundo? O povo me ama. E não tem ninguém comprado, não é, e também não tem volume de gente muito grande na minha paz, pra você falar, ó, Carlinhos trabalha hoje só pra poder fazer fama, não. Não adianta eu andar todo bonitão, morando na melhor casa, pagando de gatinho, pescoço pendurado de ouro, os berços cheios de ouro, tudo botelado, e eu vendo pessoas passarem fome, sendo que eu perdi cinco irmãos passando fome. Então, o que Deus dá pra mim, eu ajudo e divido com as pessoas. Carlinhos, você me impressionou, quando virou aqui, falou assim, eu quero dar um recado pro Pablo Marçal, pra tomar cuidado, que ele corre risco de vida. Você falou a primeira vez aqui. Depois passou um tempo, te coloquei de novo, eu falei, olha, você tinha feito uma previsão pro Pablo Marçal, né, que ele corre risco de vida, né, ele tá bombando. Você falou, permanece o que eu tô falando, o Pablo Marçal corre risco de um atentado. Semana passada, meu Deus, tentaram dar uns tiros no cara, bicho. Como que você consegue enxergar isso, Carlinhos? Como que é, como que funciona, cara? Vou tornar, repetir pra vocês, pra ficar bem claro, pra quem estiver me vendo. Isso ainda não é o que vem pela frente. O Pablo Marçal, eles vão pegar de tudo em quanto é jeito. Tem gente grande por trás disso aí. Eu falei pra você, tem nas minhas redes sociais, eu falei lá, Pablo Marçal, se ele continuar até o final da eleição, eles acham o melhor dele aí. Segundo o que eu tô dizendo pra você, aí não tem drone, não tem... Porque ele mexe com pessoas de alto escalão no meio de favela. O que que quer dizer com isso? Quando você mexe com, falando do tráfico, quando você mexe com pessoas, principalmente do tal governo que tem hoje no Brasil, você simplesmente tá arrumando confusão com esse tipo de classe, e aí você vai arrumar problema mesmo. E ele é papudo, e ele tem boca feita, os caras vão achar o melhor discurso, então eu não sei. Isso é só o cheirinho do que vem pela frente. Tutu pergunta, Tutu. Eu quero perguntar, Carlinhos, de um casal que é muito querido pelo público, e há pouco tempo estávamos falando até, inclusive, deles, de certa forma aqui. Do César Tralha e da Ticene Pinheiro. É um casal que a gente vê muito apaixonado, uma família muito bonita. Se é pra vida toda. Não. Não é possível? Não. Eu vou contar um negócio pro Cassieta. Ele é... Ela é... Posso usar o nome de um artista aqui, um amor de um artista? Uhum. Ele é tipo assim, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, fraco, praticamente em tudo do que você tá pensando. É isso mesmo, em tudo. Ela, ela é o quê? Essa mulher, ela é... Além de ser... Quando eu falo, essa mulher não tô desfazendo, não. Pelo contrário. Além de ser linda uma mulher, É uma mulher que ela tá na frente dele, quilômetros. Muito inteligente, ele também é inteligente. Porém, ele é devagar pra ela. Ela é uma pessoa muito além dele. Ou seja, ele é muito devagar pra ela. É fraco em tudo. Isso que quer entender. É bom em competência, inteligência, um cara de honestidade, maravilhoso, mas muito devagar. Eu não quero nem me arriscar do que seria o devagar. Eu não vou entrar nessa vibe. Aí os caras que põem na rua falam, É esse... Mas a convivência deles, nem tudo é flores. Ah, entendi. Não é um cara que pega firme e... Não. Senta ali o mandrová. Chacoaia. Não, não tem mandrová. Joga ela pra cima, ela cai, não. Não é, não. Mandrová é pequeno. Boa. Vamos seguir aqui. Bartô, pergunta... Já que estamos falando de casal, hoje o Tutu trouxe a notícia que Ana Rickman e Edu Guedes vão se casar. Isso vai ser um casamento pro resto da vida, Carlinhos? Claro que não. É um casamento pra três anos e meio, quatro anos. Marca a data de hoje, depois vocês me falam. Pode até existir um casamento. Mas aquilo é tudo uma fantasia pra tentar esquecer um pouco o passado. Olha, na lata. Na lata. Caramba, ele nem alisou pra falar, hein? Caramba, Carlinhos. Nem respiro. Nem respirou. Carlinhos, uma previsão agora. Essa previsão, eu tô até preocupado, que é o Raul Gil, cara. Eu tô vendo o Raul Gil meio muqueadinho. Como que tá o Raul Gil? O Raul Gil continua? Tá com a saúde boa? Como que você enxerga? Não. A saúde boa dele já vai fazer dois anos e meio que não é mais a mesma. O Raul Gil, o Raul Gil, o Carlos Alberto de Nóbrega, são pessoas que precisam cuidar muito. E mesmo assim, será uma situação muito difícil pra ele desse ano pro ano que vem. Isso não quer dizer que... Não tô falando que ele vai morrer esse ano. O que eu tô dizendo é que a situação dele é muito precária pra chegar nesse ponto, o Carlos não venha cuidar. Mas tá muito difícil. Muito bem. Xuxa. Você tem alguma previsão pra Xuxa? Eu fiquei sabendo que ela assinou novamente o contrato com a Globo, né? Voltou pra Globo. Tem alguma previsão pra Xuxa? E vai arrebentar. É? Vai arrebentar. Vai arrebentar. A televisão brasileira tá muito fraca ultimamente, sabe? Você liga a televisão, nada contra. Entenda que ninguém quer que vocês que são de religião, pelo amor de Deus. É religião dali, religião daqui, religião não sei aonde. Então, as empresas de televisão hoje estão necessitando de dinheiro e colocam tudo que tem aparecendo na televisão. Tá? Desde os tais pessoas que fazem internet como apresentador. Não tem nada a ver com apresentação. Quem mexe com internet é essas pessoas aí que tem milhões de seguidores. Não tem nada a ver com televisão. Mas estão lá porque tem dinheiro. Igual lá o namorado do Carlinhos Maia. Vocês acham que ele vai mexer com televisão? O que o Marques pode fazer é colocar ele ali do lado de alguém ali pra tampar o sol com a peneira. E olha lá. E olha lá. Não vai ter problema nenhum pra ele, não. Chupim! A gente vai pro rápido break. Continua aqui um pouquinho no canal. Mas tem música? Música e depois break em seguida. e continuamos aqui no canal Chupim do YouTube porque eu vou começar a ler agora as perguntas da galera pro Carlinhos. Muito bem. Bartô, já que a gente tá falando aqui de apresentadores e apresentadoras, o Geraldo Luiz tá numa maré meio esquisita lá na Rede TV. O programa dele continua ou não? Não. Não. Caramba. Geraldo Luiz deve ter mudança de lugar de trabalho. Possivelmente SBT. Nossa. E já existe negociação, viu? Pra ele e pro SBT. É. Por falar em Geraldo Luiz, o Geraldo, ele vai encontrar uma gêmea dele, que ele é solteiro, ele mora com o filho. Vocês gostam de pôr fogo na fogueira, né? Vocês estão me empurrando pra ser carvão. Parabéns. Alba Gema não, mas o Alba Gema. Parabéns pra vocês, viu? Parabéns. Eu amo você, Carlinhos, e joga lá na fogueira. Não era isso, eu não sei o que. Não, aqui é uma coisa... É como se fala na rua. Está intrínseco, entendeu? Ó, deixa eu dar um exemplo pra vocês aí. Só escuta. Eu não vou citar nomes. Semana passada dei três nomes pra vocês no quarto, e algumas pessoas nesse sentido. É. Guardo na cabeça de vocês, pra vocês verem como é que eu sou foda. Marca bem. Condomínio... Tá? Presta atenção. Condomínio, Afavir e Gênios 2. Tudo onde aconteceu a situação do Luan Santana. Ai... Ali foi cavar e comecei pro brejo. Ah, é? É. Ali morou... Molecão só entra, caiu pra dentro do barraco e... Tome-lhe, tome-lhe. Você quer... O Tutu agora é uma e depois o Bartô. Eu quero saber da Bia Miranda, que a gente tá falando tanto aqui do relacionamento dela com a nova relação, né? Com o Gato Preto. Quero saber dessa relação da Bia Miranda, se vai vingar? Não. E vai terminar logo? Não vai ficar, porque funciona assim. Ali é o que gira, ali é dinheiro. O dinheiro anda rodando, tudo é maravilha, o ruim tá bom, o bom tá ruim. E vai vivendo assim, porra com a barriga, e sendo a família. Isso é coisa de família. Por enquanto é só isso, é igual a situação do Belo lá. É muita fofoca, muita verdade, mas virada através de fofoca. Ou seja, coisa que comentaram do Belo é que são tudo verdade, mas tudo uma farsa que eles arrumaram pra tentar ganhar nome, arrumar dinheiro pra pagar de news e outras coisas a mais. Assim é o caso dela aí, que não é de dívida, mas é um meio financeiro que tá rolando isso aí. Então faz esse titizinho, cata um seguidor ali, outro seguidor aqui, e essa convivência não vai longe não. Ela vai engravidar? É questão de meses, é meses. Ela engravida dele? Eu não vejo gravidez no momento. Bartô? Bom, já que estamos falando da Pia, vamos falar então da mãe, né? A Jenny Miranda e o Fábio, eles vão ficar juntos? Junto o quê? A mãe dela é de casar? Esse pessoal aí, todos sem querer desmerecer esse jeito nenhum, não é fofoca, não. Não existe casamento pra família da Grete, tirando da cantora Miranda lá, Suna Miranda, nessa família não existe casamento, é só confusão e briga e rolo. Tá entendendo? É o que acontece também. Eles não conseguem se firmar, é pessoas que podem atrás de dois pôr ao mesmo tempo, põem o pé em duas canoas, não conseguem figurar uma. É o que acontece. Carlinhos, eu gostaria que você fizesse uma previsão agora, pra quem você quiser, pra deixar registrado aqui, porque você tem acertado suas previsões, e a do Pablo, você veio e falou sem a gente perguntar, e aconteceu. Realmente ele sofreu um atentado. Então eu gostaria que você falasse de quem você quiser agora, antes de eu ler mais uma rodada aqui. Eu queria dar um recado hoje, pro Dateno. Dateno é um homem que essa campanha política vai matar ele. Sabe? Não é a morte, não é a morte que alguém vai matar ele. A morte que vai matar ele, é as acusações que caem em cima dele. Dateno é um homem, ele tá ficando doente com tudo que tá acontecendo, não pode dar uma porrada em ninguém, tá entendendo? e ele é um cara que não é de segurar a peteca. Isso ele tá levando pra dentro da casa dele, a própria esposa dele. Pode chamar ele aí e perguntar se eu tô mentindo, porra. Chama ele aí e fala se eu tô mentindo. A própria esposa dele apropria ele. Você acha que ele tá indo com a favor da família? Ela não aceita, porque sabe que não tem saúde pra isso. O Dateno nos próximos dias já começa a despecar pra médicos, mas muito pesadamente. Você vai ver, vai ficar mais fora da campanha do que na campanha. Não vai existir campanha no Dateno, porque o problema dele é mais pesado que vocês imaginam. Dateno, qual é o sério risco? Você vai ver o que vai dar, os políticos vão fazer com esse negócio, no caso do X. Dia 7 agora, trabalha desgraçadamente pro Lula, viu? É mesmo. Passa a boca pra fora. E aí vai querer fazer o mesmo depois. Boa noite, gostaria de saber se vou conseguir emprego nesse ano. Vou conseguir prosperar? Cristina Araújo, 9 de 11 de 82, desde já agradeço. Vai ser convidado pra trabalhar na política, pra alguém, algum político. Mas além disso, vai aparecer alguma coisa, mas pagando muito pouco. É um meio de segurar a peteca ainda esse ano. Eu vou mandar um recado aqui pra você pesado agora. Esse tal de X aí, todo mundo sabe, você gosta de falar que eu sou de esquerda, eu não sou nada de esquerda nem direita, que ninguém me dá porra nenhuma, desculpa o palavrão. Vou falar um negócio pra você. O Lula arrumou pra cabeça dele, que esse negócio é de esquerda, esse senhor de X aí, viu? Pode se preparar aí, que a casa pode cair a qualquer momento aí, mas pesada. Esse X aí vai dar um trabalho, desgraçadamente, pro Lula, viu? É mesmo. Você vai ver, você vai ver, você vai ver torres elétricas, no Brasil sendo estouradas, olha só, falando ao vivo, torres elétricas sendo estouradas com bombas em alguns lugares do Brasil, pra poder, não é nada de escuridão, ah, tá vindo a escuridão, não tem escuridão, torra nenhuma, escuridão é porque vai estourar a torre, você vai ver o que vai dar, os políticos vão fazer com esse negócio, por causa do X. Dia 7 agora, já começa uma reviravolta do povo na rua, escuta o que eu estou dizendo, povo de Bolsonaro. dia 7 agora, agora vocês vão ver o que vem por aí, depois do dia 7 agora, por causa do Tad X. Escuta o que eu estou dizendo, que vem por aí. Vocês vão ver aí, por lado Maranhão, Mato Grosso, as quebradas aí próximo ao Paraguai, as usinas, alguma coisa acontece por aí, você vai ver. Bolsonaro, com tudo isso, passa a ter chance de voltar? Não. E não tem nada contra, pelo contrário, eu vou falar para o seu negócio, é ficar ciente, eu só faço previsão, aqui não tem esse negócio de criticar ninguém não, eu só sei dizer que é o seguinte, se você colocar 50 Lula hoje, para poder fazer a campanha que o Bolsonaro faz sozinho, não consegue fazer ainda, ele arrasta multidões, o problema dele é que ele vacilou com as pessoas que colocou do lado dele, e talvez não olhou mais para o lado pobre, se não, hoje ninguém tirava ele do poder, vai passar o tempo fora da política, mas vai ajudar muita gente, vai eleger muita gente nos estados, nos estados brasileiros, você vai ver. Tutu, quero saber do Marcos Mion, se ele segue firme e forte na Globo, e do relacionamento dele também, o casamento? Não, os relacionamentos eu não vejo nenhum problema não, sabe, o Mion ele sabe tirar de letra, o problema dele é que eu não vejo ele muito tempo na Globo, essa é a pura verdade. Olha, ele vai sair de lá? Lá, eu vejo alguma coisa trazendo ele para o SBT, não é nem para a Record, eu vejo alguém trazendo ele lá para o SBT. Carlinhos, seu maravilhoso, eu quero você toda semana aqui, tem como? Pô, meu amigo, se quiser, eu vou pessoalmente aí, falar com vocês, dar um abraço a vocês, comigo não tem hora não, eu não tenho dinheiro, mas para ter certeza, que a passagem eu consigo através desse povo que me ajuda, eu queria pedir vocês dois, já que eu sou maravilhoso, vocês vão me colocar no fogo, então prestem atenção, isso aqui, dia 11 de setembro, todo dia 11 de setembro, eu distribuí cerca de 30 mil brinquedos, através do meu instituto, esse ano eu não vou ter condições financeiras de comprar todos esses brinquedos, mas se você deixar e puder anunciar, o meu instituto, quem quiser fazer uma doação de um brinquedo, qualquer brinquedo que você doar lá, eu dou o direito de você me dar uma consulta para quem quiser, fazer uma doação de um brinquedo no valor de 50 reais, que a página não tem dinheiro, é só comprar o brinquedo e doar para quem precisa, aí, se vocês puderam, não tiver problema. Ah, por isso que Deus te abençoa, você é maravilhoso, isso é maravilhoso, olha gente, o Pix, eu vou falar aqui para a galera, eu já tenho aqui, o Pix é CNPJ, o Pix é 44882749 000185, tá? Banco Bradesco, agência 0053, conta corrente 0030, 545, 5 dígitos 6, ou, compre um brinquedo, e, mande para o Carlinhos, para esse brinquedo, e para uma criança, que vai, olhar com aquele olhar, para aquele brinquedo, que aquilo nunca mais, vai sair da cabeça, daquela criança. E Deus vai abençoar. E Deus vai abençoar. Ó, deixa eu falar um negócio com vocês, ó, eu não sou de pedir não, mas eu sou, hoje você é pidão, já que você vim colocar, no, no, na fogueira aí, hoje, é brincadeira, vocês são meus amigos, para, eu entendo. Ó, conversa com o Felipe, Felipe Campos, tá? Pergunta para ele, se um dia ele não quer me entrevistar lá, se eu irei no programa, eu amo esse cara, e ainda queria pedir para você, pede para o nosso queridinho, que está do seu lado aí, para conversar com o pessoal da Gazeta, lá, vê se a gente pode me levar, eu lá. Olá, eu posso conversar sim, eu falo com a produção, Carlinhos, pode deixar. Você sabe que eu amo você, né? Eu também te amo, Carlinhos. eu não estou, não. Carlinhos é maravilhoso. Carlinhos, um beijo, te amamos. Beijo, Carlinhos. Beijo. Deixa meu dia na semana, que eu estou aí, lembra que eu falei do convite na TV? Ah. Você vai ver os uns 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 uns, nos próximos dias, em cima de vocês aí, se vocês aceitam ou não, é problema de vocês. E eu estou lá, se vira. Caramba. Lindo. Beijo, Carlinhos. Beijo, maravilhoso, maravilhoso. Carlinhos. Carlinhos. Amém.